MC Pikachu, MC Danilinho Cê vê essa menina que danada, falando que tem dinheiro Só se for de pica ou só se for de vara, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? No banco da putaria, ela é uma boa criante Guarda tudo na poupança, não tem conta corrente Ela não usa cheque, nem cartão, só periquita Ela não usa cheque, nem cartão, só periquita Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vara Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de varazinho Tem mais de 50 pau na sua conta cantada Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vara, de vara, de vara Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vara, de vara, de vara Tem mais de 50 pau na sua conta bancária Tem mais de 50 pau na sua conta bancária Pera aí, pera aí, mais uma sabendo do Murilo Azevedo Ah, moleque tá com a boca no tubo Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vara Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vaga Tem mais de 50 pau na sua conta cantada Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vara, de vara, de vara Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vara, de vara, de vara Tem mais de 50 pau na sua conta bancária Tem mais de 50 pau na sua conta bancária Legenda por Sônia Ruberti